O bosque é alegria. O bosque tem macacos engraçados, araras barulhentas, hipopótamos encalhados e corujas rabugentas. O leão é barbudo, a tartaruga é gigante, a anta é gordona e o pavão é brilhante. O pátria é sua beleza, tarântulas que dão medo, camaleões lindos e jacaré que tem medo. Tem cobras venenosas, tucanos lindinhos, peixes coloridos e veeados doidinhos. A raposa nunca para de correr, o avestruz é enjoado, a capivara assonada e o urubu é emburrado. Esse é o nosso bosque, cheio de alegria, cheio de espaço e cheio de harmonia.